Ei você, você aí, proprietário aí do transporte alternativo, como por exemplo Copertal, Copertaju, Via Norte, enfim, a todos vocês aí que transporta, né, vidas aí por essas estradas desse nosso país, a você proprietário de caminhão, precisou de peça? Vem pra cá, para a Bílio Diesel Autopeças, que fica mais precisamente localizado na rua Santa Catarina, número 77, com o telefone 799-9601-9598-3214-9531, a Bílio Diesel Autopeças está com uma promoção de lonas de freio por apenas R$ 100,00, ligue, peça, peça seu material, que a Bílio irá entregar aí até você, venha pra cá, fazer o orçamento, a Bílio Diesel Autopeças para ônibus e caminhão, não perca tempo, vem aqui fazer o seu orçamento, venha pra Bílio Diesel Autopeças.